Eu faço parte do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Monte Alegre e junto com os Departamentos de Educação e Escolestrantes nós elaboramos essa atividade para vocês. Por quê? Amanhã é 5 de junho. É o dia... Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, essa semana toda, a gente está com uma programação legal em todas as escolas. E hoje vão ser com vocês, 20 anos. Então, eu peço silêncio. Vocês prestem muita atenção na palestra. Vai ser bem interessante e bem legal. Bom? Bom, agora vai. Estou filmando ali. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Sinai Conheça. Eu sou ambientalista e fotógrafa da natureza. Como vocês estão vendo aqui, tem a minha câmera, tem as minhas armadilhas fotográficas. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Eu sou moradora de Monte Alegre e hoje eu vim aqui para vocês para falar um pouco sobre essa questão do meio ambiente, o que a gente tem que fazer para preservar a natureza e, mais precisamente, os animais silvestres. Você pode passar? Então, aqui eu me apresentei um pouquinho para vocês e para falar um pouquinho mais, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o meu trabalho aqui com relação ao meio ambiente, os animais silvestres, eu vou passar um vídeo para vocês. que o programa Terra da Gente, quem conhece o programa Terra da Gente da Globo? Eu! Então, é. A gente foi convidado a fazer essa matéria por conta dessa aventura que envolveu esse animal silvestre que apareceu lá no meu sítio, que é aqui em Monte Alegre, ali, indo para o bairro das Monstargas. Então, vamos assistir para vocês entenderem um pouquinho aí da minha história, tá bom? Um sítio no Alto da Serra, cercado de matos vigorosos, o lugar de trabalho no Alto da Serra, em Monte Alegre do Sul. É aqui em Sinai e Perú, um casal apaixonado por todo tipo de bicho. São animais, assim, que eles entendem a gente, mais do que a gente mesmo. Se ela gosta de cachorro e de natureza preservada, qual será um dos bichos preferidos dela? E eu me apaixonei por um dos mais lindos, mais fantásticos, que é o bubará. Ela já conseguiu ficar pertinho do bicho, num lugar conhecido como Santuário Carás, em Minas Gerais. No terra da gente, também na coitada. O louco vem com ele pertinho das pessoas que fazem vigília durante a noite e espera dele. Sinai ficou feliz, mas não era exatamente isso que ela queria. Tem igreja, saindo, devorei mesmo, né? Realmente, por mim, não se vive bem de perto. Mas o meu desejo, a minha busca em todos os lugares, sobre a fotografia, sobre o meu rei, sempre foi ver um ambiente natural. Além do Santuário do Caráter, assinaram a impressão, acabaram conhecendo vários lugares do Brasil e do Lúcio, do Lombará. Mas, para observar a natureza, essas situações bem enroladas, e foi justamente aqui, no gramado do círculo, que aconteceu uma coisa bem estranha, que acabou dando oportunidade de eles me encontrarem louco. Fernando, o que é que aconteceu? Que rolo foi esse? Então, Eduardo, a gente havia plantado a grama aqui para fazer estabilização do solo. E essa grama, ela vem em rolo. E a gente fazia a distribuição dessa grama, o plantio da grama, Chegava um, dois dias depois, e essa grama estava toda enrolada, toda distribuída pela sala. Isso aconteceu umas quatro, cinco vezes. E eu fui atrás de um equipamento, que na época não era muito comum, que era a armadilha do Torá. Para nossa surpresa, eram alguns jabaletes que vinham aqui a procurar de alimento. Daí a gente começou a colocar em outras localidades da propriedade e conseguimos descobrir que, a cada momento diferente, aparecia uma nova espécie. Então, a gente começou a reparar que aqui a natureza é muito mais horrível do que realmente a gente se imaginava. A gente tem aqui uma alugina dada, que de vez em quando ela brota. E foi exatamente aí que me veio a ideia de eu colocar uma alugina fotográfica, como essa aqui, para poder registrá-la, para que não estivesse, que apareciam tudo aqui. E aí, está botando uma alugina dada? A unha, com o jato molho, com o cagal, com o bíblio. A iralha também. Uma corulha. Corulha bebeu uma água. Eu nunca tinha visto isso. O enviado catingueiro, né? Foi aí também que a gente viu aqui e registrou a onça para ele. Mas ainda tinha música muito importante para ele. Já diminuou qual, né? A onça foi demais. Mas se tivesse o ovo, seria tão fantástico, né? Os dias foram passando, e se nada continuava a fotografar. Muitas vezes perdeu em casa. E conseguiu, inclusive, estourar com uma área cinzenta. Era uma área cinzenta jovem, e um pouco mais do lado dela estava aguentando. E com um quintal tão bom para ver isso, ela não precisou nem sair de casa para encontrar o que mais queria. Então, eu estava me arrumando aqui no quarto, e quando, de repente, eu vi um barulho, as langolas tudo aparecem, algum tipo de perigo, elas ficam muito agitadas, e cantando, e gritando. E eu vim rapidamente aqui para a janela, e quando eu olho assim, eu vejo aquela visão, um paraíso, para mim. E comecei a gritar, é o ovo! Então, aí eu sei que eu saí correndo, peguei aqui a minha câmera, e saí correndo, e fui pegar ele lá no alto da marcha. E foi difícil, porque estava uma iluminação muito fraca, né? E eu, assim, tentando regular tudo, eu vejo que eu tentando tocar, mas não se sente para conseguir, pelo menos, os outros copos. E a cidade tem bons motivos para convencer todo mundo a respeitar o animal mais rico por elas. Que a gente possa desmitificar, né? Tudo o que a gente se envolve, às vezes medo, às vezes insegurança, mostrar para a pessoa que é um animal assim, do bem, né? E ele é super importante para o equilíbrio ambiental, né? Um animal lindo, maravilhoso, é um privilégio para a cidade onde a gente mora ter uma espécie dessa, cada vez mais, a gente poder preservar esses animais aqui na nossa região. É isso aí, senhora. Pois, se tera, me diz, seja bem-vinda, equipe terra da gente. E aí, gostaram? Sim! Bom, então vocês já entenderam que a minha pegada é com relação ao voo barato, certo? Sim! Então, agora, a gente vai passar um pouquinho, que é o tema da nossa palestra, que seria a importância dos animais silvestres no nosso meio ambiente. E eu gostaria de explorar um pouquinho mais isso, perguntando para vocês, explicando um pouco qual seria a diferença entre os animais silvestres e os animais domésticos. Alguém sabe, gostaria de arriscar? Não? Bom, então vamos lá. Os animais silvestres ou selvagens, como a gente conhece também, aqui na descrição, são todos os animais que vivem e nascem no ecossistema natural, né? Então, por exemplo, como as florestas, os rio oceanos, hoje aqui em Monte Alegre nós vemos muitos desses animais nas nossas florestas, que são bem abundantes aqui em Monte Alegre. Para quem não sabe, nós temos aqui 8,5% de mata atlântica preservada ainda, e isso é muito importante para que esses animais silvestres possam sobreviver. E os animais domésticos é fácil, né? Quem aqui sabe quais são os animais domésticos que a gente tem em casa? Alegre, o rio, 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 o rio. E esses animais, né? Alegre, a gente, são todos os animais que vivem e as minhas naturais e que têm seu comportamento alterado pelo tipo do homem. Olha só, o cavalo é um bom exemplo. quanto tempo já que o cavalo é utilizado pelo ser humano, desde lá de sempre. Então, ele ficou tão domesticado que hoje ele acaba se tornando dependente do ser humano. E acaba que, infelizmente, vocês devem ter conhecimento disso, alguns animais silvestres muitas vezes são traficados, são tirados da natureza, e isso é muito ruim para o meio ambiente, porque impacta grandemente, porque são animais que não são domésticos e isso não pode acontecer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não retirar da natureza, nem muito menos pagar por isso, porque há grandes impactos ao meio ambiente. E os animais domésticos, que são os animais que a gente tem realmente, cachorro, gato, e muitas vezes, alguns animais silvestres, se forem criados em cativeiro, podem sim, com licença, autorização, eles podem também serem criados em casa, desde que haja esse controle, essa autorização pelo IBAMA e tudo mais. E agora, eu gostaria de dizer que vocês entendessem bem essa diferença, para que vocês pudessem observar mais isso, hoje aqui em Monte Alegre do Sul. Quem aqui, agora que vocês já estão sabendo um pouquinho mais a diferença, animais silvestres e animais domésticos, gostaria que vocês dissessem aí para mim, vamos participar, né? Depois a gente vai até ter alguns sorteiozinhos aqui, uns brindezinhos aqui no CD. Quem está aqui, já conseguiu encontrar ou ver ao vivo, assim, algum animal silvestre aqui? Ah, sério? Nossa, agora o que ele é liso, né? Agora, ó, até o papel dele, eu já tenho que ver isso, não é? Que legal, onde é que você, como você se chama? Henrique. Henrique? Onde que você viu, Henrique? Na estrada de encerramento. Ah, é verdade, muitas pessoas falaram que já viram ele ali. E você gostou? Aham. Ele é enorme, não é? Esse tamanho, assim, pernas bem cumpridas. Quem mais quer falar? Você? Eu estava andando de cavaleiro, papoeste, um javali enorme. Ah, javali. Ah, mas foi bom você falar, como você chama? David. David, então, David, eu não falei para vocês, mas existem os animais silvestres e tem os nativos e os exóticos. E o javali é um animal exótico. Ele não é da nossa, do nosso bioma, não é da mata-frante, do nosso país. Ele veio de fora, foi introduzido e isso não é legal. Alguns animais que vêm de outros países são introduzidos. Por quê? Porque eles acabam competindo com os nossos, por exemplo, o javali, o similar aí, vamos dizer assim, o semelhante, é o caquechaba, que é, parece um portão, né? Vem assim. E quando eles vêm para atacar, eles acabam competindo com esses nossos animais silvestres. E isso é ruim. O javali é um problema aqui na nossa região. Porque houve aí um criatório e eles acabaram sendo soltos, então eles pisoteiam as lutas nativas que tem na floresta. Eles estravam aqui no vídeo, vocês viram? A questão que a gente falou, o meu marido comentou sobre a grama. Você sabe o que eles faziam lá no sítio? Agora diminuiu, né? Quando chovia, eles enrolavam toda a grama, né? Então, é realmente um problema. Mas é bacana, dá um pouco de medo, inclusive, viu? Porque o meu pai estava até antes de casa, né? Aí apareceu o javali no meu estrado e ainda veio para o meu pai feio na hora. Então, dá medo isso. O javali, esse javali que tem ocorrência aqui no Brasil, ele veio da Europa, foi adotado pela Argentina para caça e carne. E acabou, através de fugas lá dos criatórios, entrado pela fronteira do Brasil e está disseminando. É dito, em termos de lei, que todo animal que nasce em solo brasileiro se torna natural, só que ele é invasor. Porque estão nascendo aqui, já são crias, ou seja, se cria-se em solo brasileiro, ele se torna um animal brasileiro. Mas ele é uma invasão, inclusive, e tem algumas leis para tentar restringir essa disseminação descontrolada do javali, que ele é muito predatório. E ele é predatório, como a senhora falou, não só, por exemplo, com os catetos, com os queixadas, etc. Que são pequenos porcos nativos da região. Então, ele compete em toda a cadeia alimentar de todos os outros animais. Então, haveria possibilidade de uma alimentação com um tatu, de uma siriema. Esses javalis comem de tudo, eles estão unidos. Então, eles comem de tudo, desde a raiz até o inseto, a formiga. Então, ele compete com o tamanho largo, com a teto, com a siriema, com tatu, com todos os tipos animais. No caso, o outro porém, do javali, do foco, só para fechar, ele não tem predador natural. Vocês acreditam nisso? Quem vocês acham que poderia caçar um javali, por exemplo? De acordo. Não, não. Aqui, da nossa, dos animais silvestres, aqui da Mata Atlântica. Da nossa... Aqui. Tá passando. Não tem alguma coisa aqui? Não, não. A moça, o lobo, não. Depois, a moça mais do que o lobo. A moça, a moça, a moça, a moça, a moça, a moça, porém, os adultos, ela não consegue também. Se for um pequenininho, ainda vai lá. Então, aí fica mais dedicado, porque daí se equilibra o ecossistema. Fica muitos animais desse exótico, enquanto que os outros acabam saindo da desvantagem. Mas você quer falar, né, como se chama? Caiado. Caiado? Caiado. Caiada. 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 Olha que lindo esse nome. Caiada. Vamos lá. Fala aí. O que você viu? Javali. Javali também. Javali. 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 O que é a palavra? O André? Sim, ela vem. E ela é solta mesmo. Ela é solta mesmo. Ela é um animal silvestre. Não é do nosso natural, do nosso bioma da Atlântica. É um bioma da Atlântica. Mas, às vezes, acontece de ela aparecer. Às vezes, não tem pedreira, né? Tem um casal em pedreira. Eles falam que não é ocorrência natural. Possivelmente, foi alguma soltura e ela se adaptou na região. Acontece de soltura. Exatamente, pessoal. Tem um peixe aqui pra vocês. Eu acho que todo mundo aqui já viu e que é da nossa mata, é da nossa região. Quem nunca viu pobre aqui? é... 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 Inclusive, por conta disso, eu sou vegetariana, é uma coisa que é por respeitar mesmo, tanto que eu amo os animais, é uma opção minha, não precisa ser de mais ninguém, mas é algo que eu já venho fazendo esse contato com a natureza há muito tempo. Quando eu mudei para esse sítio, a gente começou a fazer várias coisas ali, e explorar as matas e demais. E, como vocês viram aqui no vídeo, aconteceu de um dia, apareceu uns javalis, que são as estrelas, eles aparecem lá, e a gente colocou a câmera, a armadilha fotográfica, que é uma câmera, que é uma armadilha fotográfica. Então, ele vai explicar um pouquinho, só para vocês entenderem o que seria. Pessoal, o que seria uma armadilha fotográfica? Embora o nome pareça assim, ah, é de machucar, é de capturar, não é nada disso. Nada mais é que a utilização de duas tecnologias que hoje é extremamente encontrada em qualquer lugar. Seria uma câmera fotográfica e um detector de infravermelho em movimento, que é usado em sensores de residenciais, casas, tem o sensor de infravermelho. Utilizando a tecnologia, juntando esses dois aparatos técnicos, criou-se uma pessoa, falou, olha, eu vou juntar esses dois aparatos, e desenvolveu a tecnologia para as armadilhas fotográficas. Então, temos a câmera com um sensor. Nada mais isso. Antigamente, era feita com, não é da época de vocês, vai ser bem difícil vocês entenderem, mas as fotos eram feitas através de filmes fotográficos, tinham que ser reveladas, etc. Hoje, a tecnologia ajudou mais um pouco, que seria através da captura digital dessas imagens. Então, você pode colocar no seu pendrive, pode passar no computador, de forma bem mais facilitada. Então, nesses momentos que a gente vê a tecnologia ajudando a natureza em si. Onde, sem a possibilidade desse equipamento, jamais a gente teria condição de saber os animais que temos aqui na nossa região. E, com isso, não é só nós que fazemos isso em universidades, etc. Também, com esses dados, eles conseguem fazer, trabalhar essas informações, para tentar utilizar mata, rodovia, para que sejam menos atropelados esses bichos, fazerem travessas, etc. Então, através da tecnologia e das câmeras, você consegue fazer esses estudos, porque não precisa a pessoa estar lá a noite inteira, o dia inteiro, para dar um clique. Então, isso seria um fotógrafo automático, 24 horas por dia. E a cenária usa muito também, a câmera fotográfica, que seria um outro, também é uma câmera fotográfica, mas já especializada, onde existe, nessa parte traseira aqui, a parte de captura da imagem, do trabalho. E essa parte seria a parte ótica, onde ela consegue, através de ajuste, trazer esse objeto que vai ser registrado, mais próximo e ampliado para perto da imagem, para que vocês tenham detalhes. Então, quando você vê na imagem, para ajudar aquela área que ela tirou lá de cima, aquilo ali estava muito, mas muito longe. Então, ela consegue, através desse outro equipamento, fazer esse registro, coisa que antigamente também não era possível. E foi aí que eu comecei a me apaixonar cada vez mais, porque eu gostaria de fazer esses registros para poder realmente fazer isso que eu estou fazendo hoje, que é mostrar para vocês as belezas naturais que a gente tem na nossa cidade, que a gente tem que valorizar. Não sei se vocês conhecem o Zaga, muita gente aqui da pousada da fazenda, eu faço várias vezes, eu fiz com eles os passeios, chama Birdwatching, que é a gente observar as aves. Então, aqui em Monte Alegre, a gente tem aí já mais de 290 espécies registradas. Então, ali vocês podem ver alguma coisa, acho que essas que vocês conhecem, minhas figurinhas, buraqueiras, né? Aqui é uma família, aquela ali no meio é a águia cinzenta, é uma águia em extinção. E por incrível que pareça, mas parece que a gente acaba traindo, eles estavam voando um casal. É um filhote, um jovem, e o pai ou a mãe, não dá para saber, em cima do meu sítio. E eu fui lá e falei, nossa, está diferente, vamos ver. Aí eu mandei para os especialistas, os ornitólogos, eles falaram, nossa, essa é uma espécie raríssima, né? E que não se acha da extinção. E Monte Alegre do Sul tem, inclusive foi, eu tive aqui algumas publicações e livros até do Uruguai falando sobre isso. Então, a gente tem que valorizar mesmo o valor que nós temos aqui na nossa cidade. E aí tem o ruginho, que é o macato, que infelizmente ano passado teve alguns problemas por causa da febre amarela. Temos patis, que são grupos que a gente vê, não sei se a gente já viu, tem mais de trinta, varela com os problemas. A natureza é muito legal. Aquele coelhinho ali é um filhotinho, porque encontramos sim, é um apetite. É o nosso coelho silvestre. Não sei se eu tenho já viu isso também. Não é coelhinho doméstico, tá? É um coelho silvestre, tá bom? E algumas árvores, eu tenho muitos. Depois vocês podem visitar a minha página, vocês vão ver que tem muitos. Para quem gosta de árvores, de animais, realmente é encantador a gente ter esse acesso. E eu queria também mostrar para vocês, vou botar um pouquinho, que eu tenho tanto carinho pela natureza e gosto tanto disso, que não é somente os registros fotográficos que eu faço, as filmagens através das armadilhas e tudo mais. Eu faço várias ações ambientais. Talvez vocês não me conheçam, porque eu fico muito em Campinas, é mais de uma semana. Mas, eu costumo muito na fronte da Índia, aquela estradinha que eu não conheço, eu faço ali, quando eu vou fazer minhas corridas, ou andar de bicicleta, alguma coisa, eu faço aqui uma limpeza. Acho que hoje vocês fizeram, não foi ali, né? É, eu trato os lixos que o pessoal acaba deixando ali, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, para nunca jogar coisas no chão. A gente recolher isso, tentar fazer um trabalho de reciclagem. Então, aqui eu até mostrei. Tenho na minha empresa também, que é na minha companhia, inclusive, exatamente nessa semana eu estou fazendo. E a gente trabalha com smartphones. A gente tem uma autorizada da Samsung, da LG, positiva, vocês conhecem essas marcas, talvez. Então, a gente fala para os clientes trazer uma bateria usada, um celular usado, e a gente entrega uma mudinha de árvore nativa. Então, está acontecendo essa semana lá, na Corrida de Aleluia. Vocês conhecem aqui na cidade, aquela corrida, maratona e tal? Então, eu participo da corrida e também faço a entrega de algumas mudas. Alguém deve ter me visto aí, mas não sabia quem era. E aqui é o projeto que a gente participa aqui com a Copaíba. Quem daqui foi lá no projeto Copaíba? Vocês gostaram? Sim! Muito legal aquele lugar. Eu também faço parte lá do conselho, tá? E a gente está, cada vez mais, incentivando, né? Cibantinho de árvores, toda essa questão ambiental aqui. Vocês querem falar? Você sabe que a gente gosta da câmera, da armadilha? E se chovesse? Não tem problema. Elas são herméticas, elas são projetadas para suportar a chuva, calor. Mais alguma dúvida com relação a isso? Pode perguntar, gente. Eu tenho certeza. Mas existem várias espécies de animais extintos que não te alegrem? Vários animais extintos? Extinção. Extinção? Então, a gente, olha, tem essa águia cinzenta e o lobo-guará é uma espécie vulnerável, né? Assim, se a gente não tomar cuidado, ele pode entrar em extinção. Então, das que eu registrei, tá? A águia cinzenta, o lobo-guará e outras aves que são difíceis de serem encontradas, né? Que talvez vocês não conheçam tanto. Pode falar? O que é? O urubutango é um animal exótico. Talvez lá da África, acredito. O urubutango? Não, sim. Não, é lá. O urubutango é um tipo macaco. É, o urubutango, né? É, acredito que não. Esse é deusódico. É, deusódico. E o urubutango, né? E o rugiu, ele é nativo da nossa farmácia. É, pode ser o máximo, por isso? O sítio do Anderson. É, só tem o lobo-guará. Ah, que legal. Você viu também? Gostou? Ficou com medo ou não? Ficou? Então, não era pra ficar, não. Então, eu vou levar mais um pouquinho pra vocês agora. Então, é isso, pessoal. Eu tenho um trabalho ambiental de conscientização. E eu, assim, é o que eu gostaria de passar pra vocês nesse sentido de preservação, né? Daqui que a gente pode estar lá na natureza. É, mas... Pode passar a pizza, né? Ah, aqui, eu vou... É um vídeo, né? Que foi feito por essa câmera. E foi, assim, emocionante. Foi a primeira vez que eu consegui registrar a onça parda. Eu colocava essa câmera lá no alto do sítio, no meio da mata. Pode comprar lá, né? Será que ela está? Aí, ela estava... É, literalmente, a onça que eu vi no ar, né? Eu coloquei lá a câmera. E eu fiquei muito emocionada quando eu fui ver o cartão, o que que tinha caído. E era a onça parda. Porque alguém já viu a onça parda aqui? Você acredita se eu falar que ela vai na frente da minha casa? Não. É sério. E eu falo pra vocês que não é nada disso que, às vezes, as pessoas ficam achando que é um animal que vai atacar, que vem em cima. Aí, vão silvestres, tipo, pessoal, selvagens, eles vão atacar. E nem assim acredita que se chegue a atacar. Mas vai acontecer uma coisa se você... Não tem aquela... Aquele ditado que fala, não pode putucar a onça com a maracorta. Entendeu? É só. Se você realmente for a coar, alguma coisa sim. Entendeu? Mas, assim, a gente fica por quê? Lá no sítio tem muitas aves domésticas. E isso acaba atraindo. E é um grande problema que existe, né? Os animais silvestres e os donos de sítios, enfim, que, às vezes, ficam muito soltos os animais e os bichos vão lá querer caçar eles. É natural, eles estão no lugar deles. A gente é quem coloca nossos animais domésticos ali pra servir de isca. Então, o que que acontece? Ela vai lá, né? Então, a gente tem uma árvore bem grande na frente de casa. É bem assim, assustador. Mais do queimura. E, à noite, eu tenho muitas angolas. Conhece a minha linha de angola? Sim! Não, 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 não. E aí, elas ficam dormindo ali na árvore da frente e ela fica caindo, né? E, assim, eu sou muito perceptiva com o que é som que acontece por conta das minhas observações. E aí, eu escuto o barulhinho, eu já corro lá, né? Aí, eu saio de casa e, quando eu olho, quem que eu vejo, assim, na minha frente? A onça, em cima da árvore, né? E, assim, várias vezes aconteceu. Mas, eu digo pra vocês, isso não é nada do outro mundo. A onça, os animais silvestres, pra falar a verdade pra vocês, a onça parta é a única que, tipo, não tô nem aqui com você. Entendeu? Quando ela vê a gente, ela olha assim, vai embora, entendeu? Ela não foge, que nem os outros, porque eu queria louco. Você, ele viu você, nossa, já na hora sai correndo. O louco guarazão, ele é muito medroso nesse sentido. A onça parta, não. Mas, não é o que o pessoal fala por aí, que vai atacar, que vai lutar, que não é, tá? Então, é, vocês encontrando, uma coisa que você tem que fazer, vai pro outro lado. Ela não vai ter a cara de vocês. E isso, eu quero tirar, né, essa ideia que tem dos animais silvestres. Porque, geralmente, o pessoal vê isso e quer, já, né, quer caçar, quer matar, ele não vê isso, gente. Eles têm, ali, esse é um papel muito importante na natureza. Bom. Só fazer uma adenda com relação à tecnologia. Reparem que parece que tá ensolarado essa filmagem, certo? Isso aí foi feito, mais ou menos, umas três horas da manhã. Totalmente escuro. Ou seja, a câmera, essas câmeras, as armadilhas fotográficas, elas também são preparadas pra quando chega o pernúsculo, a hora que escurece, ela automaticamente ilumina com uma luz que...